Oi gente, bom dia! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 peças do meu guarda-roupa que toda vez que eu uso são muito elogiadas, toda vez que eu posto alguma foto todo mundo pergunta de onde é e foram peças muito baratas, compradas em lojas populares, algumas até ali naquela banca, sabe? De promoção, mas que visualmente elas fazem um efeito super bonito. São peças realmente de qualidade e que fazem o maior sucesso. Agora, antes de tudo, já vou começar dizendo que isso é uma questão de treino. A gente tem que treinar o nosso olhar para reconhecer essas peças no meio de tanta coisa que às vezes não vale a pena. E a primeira coisa que a gente tem que ter para fazer bons achados, ou melhor, que a gente não deve ter, é preconceito. A gente não tem que ter preconceito em entrar em lojas, mesmo que seja aquela loja que você fala assim, hum, essa loja é medonha, não tem nada que eu acho que vai conseguir de bom aqui. Sim, porque tem, tem sempre uma peça que você consegue. Às vezes não naquele dia, às vezes não naquele período que você está precisando, mas todo lugar você consegue sim encontrar uma peça de qualidade. E para isso, o que é necessário? Você precisa conhecer o material, você precisa identificar esses materiais para que você saiba diferenciar o que sim vale a pena comprar, o que visualmente causa aquele efeito. Hum, aquela peça ali foi cara. Hum, aquela peça ali é a peça de cara de rica. Por quê? Porque são os materiais que fazem essa diferença, são os materiais que vão dar esse efeito de produto de qualidade, né? Então, saiba reconhecer quando é um produto de algodão, diferenciar o algodão do produto sintético, o que é couro, do que é o couro fake. Eu sei que tem gente que não gosta de usar couro natural, né? É couro de origem animal. Enfim, mas a gente tem que aprender a reconhecer, a distinguir os materiais para que quando a gente conseguir achar uma peça legal, a gente realmente saiba avaliar se ela vale ou não a pena, porque às vezes acontece o inverso. Às vezes a gente vê uma peça tão cara, em lojas boas, que a gente fala assim, por que isso é tão caro se o material é sintético, poliéster, por que cobrar tão caro? Então, conhecer o material, isso é bom para os dois lados. Tanto para fazer bons achados em peças mais baratas, quanto se você vir um produto mais caro, você poder dizer, não, isso aqui está muito caro, não vale esse preço. Então, vamos lá começar, espero que vocês curtam. Beijo, vamos lá! E eu vou começar com um casaco que eu comprei já tem mais ou menos uns 15 anos. Quando eu vim morar aqui em Florianópolis, porque afinal de contas lá no Rio não faz tanto frio assim, eu quando vim para cá é que eu comecei a comprar casaco, porque eu tinha um ou dois casacos só lá no Rio. Mas esse casaco aqui, olha, é um estilo parca, não aquele tradicional com a cordinha na cintura, mas ele tem o mesmo efeito. Gente, olha isso aqui, olha o acabamento desta peça, todo forrado por dentro, aqui a costura super bem feita, não tem costura torta, não está desfiando. Eu já tenho esse casaco há muitos anos, né? Como eu disse, há uns 15 anos. Ele tem esse detalhe aqui dessa fivela, todo forradinho e não tem uma vez que eu use esse casaco que não me perguntem de onde ele é. E eu comprei nas lojas americanas e ele faz um efeito visual muito bonito. Olha aqui atrás, como ele tem esse modelo aqui. Olha isso aqui. Essa pence, tem um nome essa pence, mas eu não lembro. E tem essa costura aqui. Olha, é um casaco muito bem acabado, muito bem feito, com um tecido bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a etiqueta dele. Olha isso. Importado por lojas americanas, porque ele é feito na China, né? Como a maioria das roupas. Isso aqui já, na época que eu comprei, já vinha da China. Eu adoro esse casaco e ele é um queridinho que faz o maior sucesso toda vez que eu uso. A segunda peça que eu vou mostrar, eu usei recentemente. Inclusive, postei lá no meu Instagram um look com este colar aqui. Se você não me segue, me acompanhe por lá também, que é página da Kika. Todas as minhas redes sociais são página da Kika. Dê uma acompanhada por lá também, porque lá também eu costumo postar fotos. E eu mostrei esse colar aqui. Deixa eu fazer assim pra que vocês possam ver. Gente, esse colar aqui é maravilhoso. Eu vou deixar uma foto que eu usei. Eu comprei esse colar. Não comprei aqui. Eu comprei no Walmart, mas ele custou 3 ou 5 dólares, não me engano. Eu acho que, se eu não me engano, ele era 5 dólares e aí tava em promoção por 3 dólares. 3 dólares! E ele faz um efeito visual maravilhoso. Como eu tô com essa bota estampada, não vai dar pra ver. Mas ele fica lindo, lindo no pescoço. Mas quando você usa, ninguém diz que isso aqui custou tão barato, porque ele aparenta ser um produto de qualidade, os elos são bem acabados, o prata dele é um prata escovado. Isso também já deixa a peça com aquele ar mais sofisticado, sabe? Com aquele ar de coisa de qualidade. Então, ele faz o maior sucesso também toda vez que eu compro, toda vez que eu uso. Todo mundo me pergunta de onde ele é. Inclusive, quando eu comprei, na época que eu comprei, ele tinha também dourado. Mas o dourado, além de não ser muito de dourado, ele não tinha o mesmo efeito, sabe? Você olhava a peça de cores diferentes e você dizia que aquilo ali era uma bijuteria que você poderia encontrar em qualquer outro lugar. Já esse aqui é aquele que faz o efeito de atrair o olhar e a pessoa fala assim, nossa, que peça bonita, deve ter sido muito caro. E não foi. 3 dólares! Agora eu vou mostrar uma sandália que eu também comprei já tem muitos anos. Quando eu vim morar aqui, eu comprei lá no centro de Florianópolis. Nessa loja, se você é daqui da cidade, você vai saber qual é. Ela fica ali na esquina da entrada do estacionamento das lojas americanas. E é uma sapataria que é uma sapataria bem popular. Ela já mudou de nome, já mudou de estilo várias vezes. E na época era aquela que tinha aquelas bancas. Sabe? Que você tem que catar as coisas ali. E aí, eu encontrei essa sandália maravilhosa. Eu também já tenho há muitos anos. Essa loja aqui, Andarela, ela é do Rio de Janeiro. Se você é do Rio, você sabe que essa loja é uma loja bem cara. Eu acredito que essa loja, na época que eu comprei isso aqui, ela comprasse os saldos, as sobras. Eu não sei. Eu sei que isso aqui custou, acho que R$19,90, R$20,00 ou R$29,90. Alguma coisa assim. E ela é uma sandália em couro. Ela não é produto que se desfaz, né? Eu sei que tem gente que não gosta de usar couro, que prefere usar o material que não seja de origem animal. Mas essa sandália aqui, ela é couro. Ela, inclusive, o solado dela não é aquela coisa de plástico. O saltinho dela tá novinho. Por quê? Porque eu já usei tantas vezes e ele acabou estragando. Então, eu levei no sapateiro pra repor, né? Pra refazer aqui. Mas ela tem essas duas tirinhas que deixam o pé super bonito. Um clássico, desse que amarra no tornozelo. Prata, que também não sai de moda. E foi super barato. Comprei lá na banca, catando ali. E encontrei essa sandália linda, super de qualidade. Vocês podem ver. Não tá nada destruída. Tá vendo? Gente, eu adoro essa sandália. Eu não sou muito desassalto, né? Mas quando tem alguma coisa assim, um pouco mais arrumada. Eu uso essa sandália e também faz o maior sucesso. E foi uma sandália super baratinha. Ah, e outra coisa. O salto dela não é aquela coisa imitando. Aquele plástico imitando madeira, não. Realmente é. Tem aquele acabamento de verdade, sabe? Então, isso tudo também deixa a peça com aquela cara de peça de qualidade. Eu adoro essa sandália. E também foi super barata. Agora o que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei num brechó. Também já é muito antiga essa peça. Uma peça clássica também. Que não cai de moda. Que eu vou usar ainda por muitos anos. Esse brechó, ele não existe mais. Era um brechó assim, bem simplesinho. Eu achei. Esta saia em couro. Ela agora tá um pouquinho folgada em mim. Porque, como eu já tinha falado em outros vídeos, eu acabei emagrecendo. Mas ela era, tá? Olha aqui. Tamanho 48. Vocês estão vendo aqui? 48. Ela tava grande realmente. Aí eu levei na costureira. E ela fez o ajuste. Não é qualquer costureira que sabe fazer. Mexer em couro. Aí ela era também muito, ficou muito comprida. Então, todo o acabamento foi refeito, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu paguei mais da costureira do que a própria peça. Porque esse brechó, gente, isso aqui custou, eu acho que 20 reais. 15 ou 20 reais. Eu não lembro exatamente. Mas, assim, eu lembro que foi. Não passou de 20 reais. E é uma peça em couro. Como eu já disse, tem gente que não usa. Não gosta de peças de origem animal. Mas, essa saia aqui, ela é linda. Ela é uma clássico. Tem um zíper aqui atrás. E ela é forrada, tá? Olha, toda forradinha. Enfim, custou esta bagatela de 20 reais, no máximo. Eu não lembro exatamente. Mas, eu lembro que foi, assim, algo muito, muito barato. E é uma peça clássica que eu vou ter pro resto da vida. E ela tá um pouquinho folgada em mim agora. Mas, é só eu mandar ajustar novamente. Eu não lembro, né? Se você é daqui da cidade, eu sei que vai ter alguém perguntando onde é. Já tem muito tempo. Eu não sei nem se essa costureira ainda funciona. Ela fica lá no centro, perto do Shopping Beira Mar. Mas, eu não... Já tem muito tempo que eu não vou. E eu lembro que ela fazia ajustes em couro. E eu adoro essa saia. E esse é mais um achado, assim, baratinho. Que, quando você veste, dá aquele efeito visual maravilhoso. Agora, pra finalizar, eu vou mostrar uma camiseta que eu comprei recentemente, né? Pra não dizer, ah, só tem peça antiga. Nunca mais eu vou conseguir encontrar coisas assim. Essa camisetinha aqui, eu comprei no começo do ano. Na época do carnaval, se eu não me engano. Ela é toda em lurex. Ela é... Comprei numa loja que vende coisa que vende de São Paulo, sabe? Do Brás. E ela custou R$19,90. Eu acho que ela dá um efeito também muito bonito. Ela tem essa alcinha fina. E ela é de linha. Com uma roupa jeans. Enfim. Ela dá esse efeito visual também muito bonito. E custou super baratinho. Eu ainda nem usei. Ela tá com a etiqueta aqui ainda. Olha. Mas eu adoro essa camiseta. Como eu já disse, né? Em loja dessas que vendem coisas do Brás. Foi super barato. E dá um efeito maravilhoso no look completo. Agora me conta aqui embaixo se você também já fez algum achado desse. Que todo mundo elogia quando você usa. E que no fundo foi uma peça super baratinha. Que ninguém diz que custou aquele valor. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.